Eita, coisa bonita! Super! Ele vai controlando o pai dele Traçado, hein? Muito legal Luizinha, traz Tudo coisa pra você, a realidade Um canteiro de áudio, chantier Linh Luizinha Leizinha Leizinha Agora, olha LeBR Perceira Parfumante, isso é excelente, se não passa o dia. Obrigado. 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 Senhor. Olha o pé da carreta lá, levantando, vai lá hidráulico. Cadê as luzes? Cadê as luzes? Tchau, tchau. Tchau, tchau.